Miraculous! As aventuras de Ladybug! Ela protege a todos contra o perigo! Quando há problema, Ladybug aparece com Cat Noir e seu super golpe! Juntos, eles salvam a cidade restaurando a paz! Sempre que Paris precisa de ajuda, ela voa em ação ou usa toda a magia de sua roda giratória! Marinette é Ladybug, fazendo bem com Cat Noir todos os dias! Miraculous é Sunny! Desculpa o mundo brincando!